Líderes partidários definem pautas do Congresso entre o primeiro e o segundo turno das eleições. Vamos conversar ao vivo com a repórter Marília Sena, que vai trazer todos os detalhes e informações pra gente. Marília, conta o que ficou definido. O Congresso vai ter quórum pra essas grandes votações? Oi, Daniel. Boa noite pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Olha, se vai ter quórum ou não, a gente precisa esperar pra ver. Hoje, o plenário do Senado votou 30 projetos de acordos internacionais e os senadores decidiram, em uma reunião de líderes que aconteceu mais cedo, voltar só na próxima terça-feira pra votar duas medidas provisórias que foram aprovadas na Câmara dos Deputados ontem. São elas a MP, que altera a estrutura da Agência Nacional de Transportes Aquaviários e a MP, que estabelece barreiras sanitárias, protetivas de áreas indígenas. Os senadores deixaram pra votar só depois do segundo turno a MP que permite que os recursos da Lei Paulo Gustavo sejam repassados para o setor cultural apenas em 2024. Esses repasses são de 3,86 bilhões de reais. Os parlamentares também decidiram que, após o segundo turno, as sessões aqui no Senado serão intercaladas. Uma semana de sessões totalmente presenciais, os senadores terão que vir aqui da Brasília, e uma semana de sessões semipresidenciais. Quem quiser, quem puder, vem à Brasília. E essas sessões acontecerão entre terça, quarta e quinta-feira aqui no Senado Federal. Se vai ter quórum ou não, Daniel, a gente precisa esperar pra ver. Tem muitos senadores aí envolvidos nas campanhas à Presidente da República do segundo turno. Hoje o plenário aqui já foi bem esvaziado. Teve a discussão da CPI que pode investigar os institutos de pesquisas eleitorais, mas o senador Rodrigo Pacheco, por exemplo, não veio até aqui pra conversar com o senador Marcos Duval, que é o senador que tá encabeçando aí esse requerimento aqui no Senado. A gente ficou aguardando uma resposta do senador Marcos Duval sobre essa conversa, mas o senador Rodrigo Pacheco não esteve aqui e aconteceu sessão. O senador Randolfo Rodrigues, inclusive, disse que pra essa CPI ser instalada, outras CPIs precisam ser instaladas na frente, como a CPI do MEC, por exemplo. Então, o que tá movimentando aqui o Legislativo, no momento, é isso, e principalmente o Senado Federal. Mas a gente tá com o quórum baixo por conta das campanhas eleitorais. Daniel. Pois é, enquanto você compartilhava as informações na imagem, não vimos absolutamente ninguém, nenhum assessor. Agora passou uma senhora, uma mulher, ali atrás. Mas parece que o Senado está bem vazio. Então, os senadores estão nos seus colégios eleitorais ajudando nas estratégias das campanhas também pra segundo turno ou pra presidência da República. Qual é o seu diagnóstico? Você que acompanha já o Congresso Nacional há bastante tempo. É, eles estão envolvidos aí nas campanhas. Os senadores da base petista, por exemplo, eles vêm aqui, passam recados aí da campanha do ex-presidente Lula e aí voltam pras reuniões. Os senadores também da base do presidente Jair Bolsonaro fazem a mesma coisa. Na Câmara dos Deputados também é muito previsível a chegada deles. A maioria estão aí em campanha eleitoral e aí as sessões ficam sempre pra depois, né? A gente tem notado também aqui que os senadores que foram eleitos pra essa próxima legislatura já estão aqui rodando, procurando gabinete. Na Câmara dos Deputados também. O clima pros que não foram eleitos, assim, de enterro. Eles vêm aqui, dão oi. E pros outros que estão chegando é de mais alegria, já vêm escolher gabinete. Mas o clima aqui é esse, de troca, né? É isso, Marília Sena trazendo as informações do Senado Federal. O Senado um pouco esvaziado por conta da campanha eleitoral para o segundo turno. Obrigado pelas informações, Marília. Boa noite. Seguimos com análise e com discussão. Os nossos comentaristas apostos. Cris Grêmio, você acompanha eleições já há bastante tempo. Esse fenômeno não é inédito, né? Geralmente, parlamentares, deputados, senadores acabam colaborando muito com as eleições também nos seus estados e mesmo para a campanha eleitoral para a presidência da República. Você acredita que eles vão conseguir agendar e votar pautas importantes antes do segundo turno, Cris? Eu espero que sim, porque o país não pode parar, né? E veja bem, tem alguns estados que ainda estão com o segundo turno em aberto, né? Que vão ter eleição para governo no segundo turno, mas não tem mais reeleição de Senado nem de Câmara Federal e isso já acabou, né? Com exceção de um ou outro caso, como o senador Marcos Rogério, por exemplo, que ele próprio foi para o... concorre ao governo de Rondônia e ele próprio foi para o segundo turno, então está, portanto, em campanha. Eu acredito que os outros precisem estar, devam estar em Brasília, ainda que trabalhando para o presidente Bolsonaro ou para o ex-presidente Lula, conforme o apoio que deram aos candidatos à presidência da República. Mas a campanha pode ser feita por Brasília também, conversando com suas bases e sem deixar de fazer seu trabalho, né? O país não pode parar e tem coisas importantes para discutir. Eu só queria dar um pitaco em relação ao que falou, o que a Marília trouxe aí do que teria falado o senador Randolfe Rodrigues, que está apressadinho querendo colocar na frente a CPI do MEC, e sim, de praxe, coloca-se por ordem de fila. Mas em relação à CPI da Covid, ele não teve essa preocupação, né? Havia outros pedidos de CPI na frente e ele foi um dos que mais espernearam lá para que a CPI da Covid atropelasse as demais. Então, a prioridade é do país e não do senador que está dando o esperneio de momento.